E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Senho e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online nessa meta nossa aí de treinamento intensivo para o Regional de São Paulo. Só que, talvez para vocês, para mim nem tanto. E para o Modesto, você está animado para o Regional de São Paulo, treinando bastante? Estou cagando para o Regional. Fala tudo. Hoje a gente vai mostrar para vocês um deck muito legal, o Aspen e o Garbodor, que segundo o Modesto é o deck que ele quer usar. Tio Senho, por que você está de óculos escuro? Porque o Modesto diz que eu estou muito louco, chapadão, bêbado e eu preciso estar com o negócio. Isso é uma mentira, porque eu não bebo e eu não uso nada, então não faz o menor sentido. Vamos lá, Aspen e o Garbodor, o que essa coisa faz? Tem o Garbodor, tem o Garbodor, tem o Trumbish. Aí ou você baixa o Garbodor que vai para a habilidade do Amigo, ou você baixa o Garbodor que bate 20 vezes o tanto de item que o carinha baixou. O cara baixou um monte de item? Que pena, vamos passar por cima. Aí tem as Tapulele, três Tapulele. Entrou em campo, pega um apoiador e coloca na mão. A gente tem o Aspion X, o deck do Amiga de Evolução. Cara, o Aspion X, na verdade, eu explico o Aspion X aí, Modesto. Ah, o Aspion X é muito bom, mano, ele tem, todos os ataques dele são bons. Relativamente, até a antes evolução dele é boa, porque evolui no T1, né, com a habilidade, pá. Não, como é, o Aspion X não, GX, GX. O Aspion X, pois é, você falou o Aspion, todos os ataques dele é bons, dá até o Zoom aqui para ler o Choque Psíquico. Ah, mas... 70 e não é afetado pelo efeito nativo. Não, então o Aspion X, perdão, o Aspion X, desevolui todo mundo, pode ser muito bom. Mas a gente não põe tanto dano, assim, pode ser muito bom, tal, é meio que contra Harry Candy, né? É, contra Harry Candy, Harry Candy é a chave, a base de todos dependentes de Harry Candy, não tentarás fazer sem Harry Candy, é o segundo mandamento. Entendi, segundo mandamento, anota aí, hein, galera, os mandamentos aí importantes, hein? Leva para o Regional de São Paulo, o juiz não vai brigar com você não, pode levar as anotações lá. E eu gosto do segundo ataque do Aspion também, bate 70 varando tudo, então, tipo, ele bate na Rupa, bate nos outros bichos, então, eu acho da hora também, querendo ou não, e... Sei lá, com o último caso, você liga a chance e bate 100, aí não é ruim não. Tá, você acabou de ensinar a galera a ganhar do seu próprio deck aí o Quad Rupa, eu nem tinha lembrado disso aí, ó, 70. É, mas aí, é tipo, tá sem o Garbodor, eu digo, né? Porque já com o Garbodor, Rupa não faz nada. Tá bom. Bom, vamos lá, aí a gente tem o Yvesinho, que é monstro, né? Colocou uma energia nele, ele busca a evolução e já evolui para o tipo de energia, essa coisa aqui, ó, a máquina, vai chegar para a próxima coleção com o Lívia, com o Glacier, vai continuar jogando valores. Nossa, o Glacier é, mano, eu não sei quem teve a ideia de fazer o Glacier, não sei. É idiota, tem gente que é idiota lá dentro, tem uns caras, é o mesmo, sabe quem que fez? Se a gente tivesse acesso ao nome, vamos supor, esse cara é o mesmo cara que fez o Sismitolde na vida. É absoluta, é o mesmo cara que fez o Nightmarsh, entendeu? Não, o Nightmarsh não, ele fez o Compressor. Ele fez o Compressor. É, ele fez o Compressor, ele fez o Sismitolde, ele fez o Glacier, ele, sei lá, mano, é estagiário, certeza. Chama Puka isso, cara. Ô Puka, ô Puka. Puka, a gente acabou de te expor aqui, ó, teve que sair do YouTube, fazer os negócios, que é o cara que trabalha na área de estratégia. Puka que pariu, né, velho? Nossa, que sacada, hein? Ô sacada. Bom, vamos lá, Sism e GX. Bateu 30, deixou confuso. Ou 60, mais 30 para cada energia no oponente. Ou ele bate o GX e distribui 10 de dano. É a única divisão de dano que a gente dá aqui, é o GX do Sism, né? Porque, pra mim, esse primeiro ataque do Espion X aqui é muito situacional, não vejo tão legal assim, não. É da hora, é da hora, é da hora, confio. Você falou, confio. A gente tem aqui um Drampa GX. Quais as situações do Drampa aí, pra você manter um Drampa aqui na lista? Pra ele bombar, ser feliz e brilhar. Ah, tem que ter uma Drampa, né, velho? Uma Drampa ali, joga no 6. Porque caso o Espion... Montar um Espion é difícil, querendo ou não. Se armar um Espion demora um tempo. E a Drampa, ela vai te dar um suporte de um ataque muito forte, furioso, né? Sempre pra 180, que você vai querer dar. Ou primeiro, descarta a energia. Ou se você tivesse em cada uma dos GX mesmo e... Já era. Força pelo menos o N do cara. Compra 10 cartinhas e fica Mac. Mac e Johnson. Aí a gente vai aqui com 7 energias, se não deu vontade de comer um Mac agora, hein? Quando a gente estiver em São Paulo, cara, vai ser bom ainda aqui duas semanas. A gente tá junto, hein? Vai gravar um vlog aí, pra turma aí, sei lá. Ou não. Naquele pique. Ou não. 7 energias psíquicas na nossa linha básica. 4 energias em colores duplas. E a gente vai com 8 itens, mano. 4 pedra flutuante, 4 faixas de escolha. Precisa mesmo, então, aqui. O dano é pouco, tem que ser 30. E todo mundo é meio gordo, tem que ter o curso de recuo gratuito. Tem que ter... Você tá falando item em relação à... Ferramenta. Ferramenta. É. Isso. Ah, tem que ter 4 float pra você fazer o Garbodor, que é o objetivo. E 4 choice é... Choice, né, velho? Choice é Joyce, né, pai? Tá bom. Famosa, ah, Joyce, liga a Joyce. Um martelo avançado. Um martelo avançado é bem... Sei lá. Um? Tá sério isso? Lógico que é um. Então, se você pegar um... Um Volcanion, um Bulu... Dá pra você tirar 2 especial num turno com a Drampa, dá pra... E 1 é o essencial. Acho que mais que 1, só se o deck for bem focado. Porque você pega Volcanion, Bulu... Aí o que você faz? Você não faz muita coisa, então... Pra que 2? Você descarta na outra boa, wey. Descarta na troca dos Oroar de GX que a gente não tem. Sei lá. Bom, uma maquinha também aqui pra voltar os bichinhos. Você vai com maquinha e vai com super bastão, né? Uniu os dois aqui, né? Lógico. É o Tibio e o Perónio. Eu gosto. Eu me sinto mais seguro, assim, ó. Dá pra dar os camor sem olhar mais. Saca? Aí foi meio Disney, mas beleza. Uai, mas lógico, se eu tenho super rod, se eu tenho maquinha, eu não dou um cicamor mais tranquilo, não? Mais suave? Lógico que eu dou. Eu dou mais em paz, wey. Sem dúvida alguma. A gente vai com 4 Ultra Ball, 2 Enfilador de Campo, descarta ali a combinação ali de ferramenta, 2 ou estádio em campo, cidade paralela só pra ferrar com a vida do amiguinho. É, não serve pra nada pra gente, não muda nada pra gente. Ah, pode servir em algum momento bem crucial, mas... É pra descartar um bichinho com muito dano. Sim. Sei lá. Diminui 20 menos. Diminui 20 do quê, no caso? Do Volcano, do Bulú? É importante? Fecha algum dano aqui? O Volcano, o Bulú, o gole só pode... Pô, ele vai ter que ter a chance, né, pra bater. E o gole só pode e não mata no it. Quer dizer ou não? Não mata o Espion, isso quer dizer. Nem a Drampa, se ele tiver com o lado paralel pra ele. Menos 20. Nem o Garbodor, assim. É, nem o Garbodor com a primeira impressão. É bom. E os caras sempre esquecem. Então fica aí a dica do regional, hein? Anota o mandamento do Modesto. Qual que foi mesmo? Harikendi? Prioridade. É, Harikendi... Nossa, vai ter que voltar no vídeo agora. É só voltar. Vai ter que voltar no vídeo. Você volta no vídeo aí que você vai escutar a palavra. Porque a gente é assim mesmo, entendeu? Esses momentos de genialidade, a gente passa. Quando você vê, cacchau. Cacchau. E cidade paralela, você lembra aí também que o seu oponente vai esquecer. Então deixa ele fazer a jogada. Quando ele terminar a jogada, você fala, ah, esqueceu. Tô comprando minha carta do turno aqui, viu? Devolve o prêmio. É, você só dá draw. É, você só dá draw do turno e fala, opa, por que que você tá comprando? Você joga o dado ali em cima e dá draw. Já era. Nem fala nada. Isso aí. Nem fala nada. Poucas ideias. Aí, vamos lá. A gente vai aqui com uma cerola pra voltar os bichinhos pra mão quem tiver com algum dano. Uma bridget só. E a nossa linha de suporte é aquela bem padrão. 4 Cicamore, 4 N e 3 Guzma. Eu tô muito ansioso porque é um dos decks que eu cogito jogar no regional de São Paulo. Então eu quero muito que a gente vá logo pra essas gameplays aqui pra gente conseguir rodar esse deck bem. Poeta. Espion Garbodor, cara. É com E, hein, o nome do deck aqui. Vamos lá na ordem alfabética. Goiânia, mil graus. Só deck bom, hein, cara, que já passou nesse canal. Esse canal é sensacional. Com certeza. O melhor era o Zé Pequeno, né, mano? Zé Pequeno. Ó, a gente vai pegar um lutinho aí com o Psico e tal. Buzz, né? Aquele Buzz clássico. Aquele Buzz clássico. Vou até trocar aqui porque eu acho que eu vou jogar melhor com o óculos escuro mesmo, véi. Thug Life, né, mano? Tomek, Thug Life. Tu, 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 tu. Kid Cudi. O Kid Cudi... Não, mas não é o Kid Cudi. Quem canta a música lá mesmo? O Day and Night lá? Ou a Topperson? Day and Night é o Kid Cudi. É o Kid Cudi mesmo que canta Day and Night? Lógico. Rapaz, olha aí. Day and Night, segundo o Modesto, é a música do Regional. Galera, no Regional eu queria fazer muitas coisas, velho. Vai ser muito louco. Salve, Estela. A gente vai passar aí. Cara, eu fui lá no Wacon, hein? Misturei aqui o rolê. Mac. Day and Night. What, what? Canta aí, Modesto, pra nós. Joga o molejo aí. Você vai virar a cadeira pra mim, tipo, The Voice. Vou virar a cadeira, vou virar a cadeira. Vai, canta aí. Tô virando, vai. Canta. Pode cantar, tô virando, hein? Vai. Você não tá cantando, velho. O microfone falhou, falhou aqui, produção. Produção. Vou bater aqui, então. Vamos virar a cadeira aqui. Não vai ter The Voice mais, não. Não quer cantar. Ficou tímido. Claro que não. Eu tenho cara de cantor, velho. Me ajuda. Depende, não sei. E aí? O que eu faço aqui, filho? Eu só tenho outra bola. Eu tenho que dar outra bola, velho. E aí? Tira o Garbodor e a Rod. Eu sou contra o Garbodor. E tirar a Rod também, mais contra ainda. A gente tirou o rolê agressivo aqui. E aí? Você quer dar o quê? Bridget? Não. Você não vai de Bridget pra dar o GX do Grampa? Não. Em cima desse Red Rock aí? Vou de Cicamar. Lê Lê Cicamar. Nossa, que agressivo. E a gente vai pôr a Double em quem, então? Na Lê Lê? Sim. Então, beleza. Aí eu tô de acordo. Aí eu aceito. Mais em paz. Aí sim, Borracha. Então vai. Baixa tudo e Cicamar? É, Choice na... Não, Choice atrás, Float na frente e... High five. Uh! Partiu. Day nine. Opa, opa. Baixa a Drampa ou não? Eu quero baixar o Drampa. Eu votei sim aqui, ó. Você quer baixar a Drampa? Eu quero. Se ele bater na Drampa, ele não bateu nos outros. Então baixa a Drampa. Baixa a Drampa. E aí, passei? Posso? Sim. Pra John Weston e o Eevee, mano. Coisa louca. Vai. É isso aí, né? O online embaralha Mac. Mac Johnson. Nesse momento, cara, é muito tarde, né? Pra gente tá aí fazendo esses negócios, cantando. Eu tô muito triste, gente. O Modesto tava cantando a música inteira aqui. Ele sabe a letra inteira. Eu tô tristão que ele não tá cantando Day and Night. At night. Day and night. Lógico, é só pros índios. What, what? Vamos cantar, então, Rashid. Você quer cantar aquele menino que você gosta? Molete, mano. Como é que é o nome do menino que você gosta? MC Doguinha, né, mano? Aí rola um drop lá que eu nem entendo a virada que o cara faz. O cara vai armar ele, né? O cara vai armar ele. Ele é onde, mano? Tomamos um N, hein? O cara errou o Elixir, velho. O cara tá tristão agora, mano. Você sabe o que é o Elixir? Mano, ele deu outra bala pra duas energias. Lógico que ele errou o Elixir, velho. Full Disney. E aí, subiu, bateu, matou? Subiu, bateu, matou. Não, matar foi longe demais, mas botamos um pouquinho de dano lá, né? Se quiser, poupou até 90 de dano nesse bicho aí agora. Não, é bobeira. Você não tá escutando música aí, não, né? Não é possível. É bobeira. Não tô acreditando. Coloca aí a... Trubish no banco. Isso, o Trubish. Você põe energia no Drampa. Aí você dá a maca. Traz o Garbs. Volta pra mão, faz um do banco. O Trubish do banco. Fiz, hein? Aquele Trubish do banco Mac Johnson. Agora você mete o N. Sem baixar a float. Sim. Então foi de N, hein? Olha lá, vou comprar o da Garbotoxina, que não comprei. Vamos baixar um Cidade Paralela pra ele, pra ele ficar felizão. Aí o único atacante que ele tem é o Buzz Rully. Lógico, obviamente. Baixa aí pra ele. Naquele pique. Agora o seu... Você faz o seguinte, ó. Você sobe ali, ele bate. Não era melhor ter batido 90, não? Mesmo? Não. Sei lá, você prefere se vir a Double, no próximo turno você fecha. Você tem que segurar a energia. Você não pode socar a energia. Porque um Banzo, ele dá um Elixir de Energia Recurma à toa. Aí você já perdeu a outra energização. Não, calma aí. Aí você foi longe, hein? Faltou 10 aí. Ah, não. Tem o Red Rock, tá bom. Tá, velho. Não é tão difícil assim, né? Mas é que a gente não fez o Garbs, né, mano? Agora, tanto faz. Mano, não é possível que ele tenha carta suficiente pra recuar esse Red Rock. Esse Red Rock vai recuar não, velho. Vê quantos itens tem, mano. Ele usou. 3. 3, 4, né? Com o ventilador. Tá morrendo. Ó, tomamos um Guzman. Vai bater na drampa. Então. Tamo matando, tamo não? Não, né? Falta um negócio que a gente não consegue comprar. Ele podia tanto baixar uma float, hein? Já pensou que sonho? Mas nem baixou. E aí? Energia e bate? Energia no Garbodor. Gusma, sem Gusma. Ultra Ball. Dá Ultra Ball. Tira o... Ó, vai ter que tirar o Paralel e o Aspen. Show. Pega o Eevee. O Eevee. Peguei o Eevee. Energia no Eevee. Energia no Eevee. Sim. Trouxe o menino aí, o gatinho. Perdi. Agora, ó, você dá a Gusma no Larry. Você sobe o Trubish com o Float. Certo. Aí, você pode dar o ventilador lá na Choice. Recua o Trubish, põe o Drampa e dá o GX. Não sabia que você ia terminar com o GX. No Rentes pra 10, hein? Cara, não tô dando conta de enxergar mais aí. Calma. Vamos lá. Ainda bem que tem grau. O grau. Enxergo agora que o mundo é mágico, amigo. Caraca. Incrível. Tô com fome de pizza. É incrível. É incrível. Queria comer uma pizza em São Paulo, mas vamos ficar comendo pizza, né? Pedir aquela promoção lá do iFood, 50 conto, 3 pizzas. A gente janta, toma de café da manhã, come de madrugada. Desce pra esquentar no micro-ondas, né, mano? É louco. Aí tem que ser num hotel chique. O outro, a gente tinha micro-ondas, não. Tinha. Ah, mas eu tenho isqueiro. Ah, é verdade. Pronto, resolveu um problema, galera. Eu vou levar um pratinho, sei lá, de alumínio, saca? Você põe um isqueiro embaixo dele, a gente... Não, a gente leva aquela panela elétrica naquele grau. É, isso mesmo. Ó, é que é bater no bicho aí. Ele mata? Com o GX, sim. Mata mesmo. É resga, cara. Não, mas tá de boa. Não, tá não. Ele não usou um item a mais aqui? Usou sim. Usou, mano. Mas a gente comprou 10 cartas e não comprou energia, psica. É, isso é verdade. Ficamos vivos, hein? Não veio de GX, não. Não, ele bateu errado, não é possível. Pois é, não faz sentido não, né? Vamos pôr a Dumble, batou? E ganhamos o jogo? Não, mano. Não, 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 não. Tá bom, então. Aqui, ó. Você faz um... Comprama energia, psica. Bate com o Garbodor, mata com o Garbodor. Isso sim, o Garbodor, agora você faz o... Vou pôr o Float. Não, 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 não. Vai na Cerola. Fui na Cerola, então. Aí sobe o Garb. Aí. Agora você baixa o Eevee, faz o Toxina na Float, faz o outro Garbodor na outra. E aí a gente ganhou o jogo. Ah, ele bateu errado mesmo, não é possível. Ele bate. Não, mas vamos parar pra pensar, você tem uma justificativa ele ter feito isso? Não, não tem, ele bateu errado. Mas, tipo, mesmo que ele matasse o Espel, a gente deu o Drown na energia psica, a gente ia dar energia psica no Garbodor, voltar a D&N, com o Garbodor Toxina, ele ia estar bem na merda. Eu acho que tem uma justificativa aí. Pior que ele bate 160, ele não pode bater no próximo turno. Ah, só se ele quisesse, no próximo turno da Guzman, puxando outro Buzzwole pra matar a Drump e o Espel, no mesmo turno, puxar quatro prêmios, mas isso é bombeiro, isso foi querer fazer graça. Talvez. Ele quebrou o nosso estádio, aí a gente não quebra o estádio dele mais não, porque a gente não tem mais estádio. É triste, mas essa é a realidade. Pega nada, mano. Pega? Fora. Gente, eu preciso falar uma coisa que eu vivo esquecendo. No Regional de São Paulo, a Bazar de Bagdá vai estar com um stand maravilhoso lá no lugar e você, basicamente, pode fazer suas compras, independente da cidade que você é, de onde você está indo, se na sua cidade a comunidade é pequena e você não conseguiu completar o seu deck, você está um pouco preocupado com isso. O estoque da Bazar está totalmente atualizado, com todas as cartas do competitivo você consegue montar o deck que você quiser, inteiro, sabe? Do zero. Vamos lá, vamos fazer o nosso turno que eu termino de explicar o stand da Bazar daqui a pouco. Weston. Com energia ou sem energia? Não, faz Weston. Ah, mas essa aqui ia pôr energia. Flush na frente. Chai-se na drampa. Double na drampa. Recue e mate. Recuei e matei na agressividade. Com furioso. Furioso. Bom, então, basicamente, você pode fazer o seu pedido até o dia 24, que você vai poder retirar o seu pedido lá no regional. Não vai precisar saco, tipo, frete, demorado, nada. Não precisa ter medo. Se você, ainda assim, estiver com medo no dia do check-in, você pode ir lá no próprio na Bazar mesmo, comprar as suas cartas, dar uma passadinha. Recomendo que na quinta-feira você tenha uma passadinha, até porque vai ter um encontro lá, né? Eu vou estar lá na loja na quinta-feira o dia inteiro e a gente pode sair para comer aquela famosa batata canoa, né, velho? É isso aí. A gente vai, troca uma ideia, faz um rolê, tira umas fotos, vai ser louco. Vai ser massa pra caramba. Eu vou levar uns brindes dessa vez, vai ser massa, de uns gacha que eu tenho. Eu vou distribuir para a galera que estiver participando desse encontro lá na Bazar. E é massa. É uns negocinhos do Mario, bem feitos até. Eu quero, eu quero, eu quero um. Vou te arrumar um. E vou levar sua pelúcia também, que eu prometi. Prometi uma pelúcia para você, vou levar. Poeta, beré. E... E basicamente é isso. O estande da Bazar vai estar completo para você. Não, tio Sandek, eu já tenho. E Sleeve? Jogar um regional igual o regional de São Paulo é melhor você jogar com Sleeve novo, né, e tal. Então, tipo, toda a linha de Sleeve, Dragon. Se você quiser aquele mais simples da Shield mesmo, entendeu? Da Central Match, você pode pegar. A gente ganhou porque a gente ia ganhar, né? Não tinha o que fazer. A gente estava muito mech para a situação. Então, tudo, tudo que você precisar, se você quiser um Play Match, tudo mais, o cara está tudo lá. E hoje, inclusive, eu estou muito feliz que eu fui anunciar a minha coleção de Play Match Pokémon. Mano, o trem durou umas três horas, assim, no Facebook. Eu vendi para sete pessoas. Vendi para sete pessoas diferentes, depois chegou o carinha e falou assim, eu quero todos que sobrou. E aí foi. Achei massa. Aí é meio apelão, né? Estava precisando da grana, mano. Foi bom demais. O cara comprou para revender para o pessoal lá da cidade dele, lá, que é tudo fã do canal, velho. E isso vai virar pizza. E ele pediu para cada Play Match lá mandar uma cartinha. Não, pizza a gente faz irado. Não precisa do Play Match, não. O Play Match, na verdade, tem que pagar uma viagem. É uma dívida que eu estou, mano. Eu estou devendo. Então vamos pôr as contas em dia, ficar de boa, né? Para 2018 ser um ano Mac. Tranquilo. Senão a gente não tem dinheiro para chamar a Estela para sair e tal, que nós já não vamos ter, né? É, realmente. Já não vai ter. Já estou te falando que não tem. Por mim, nós nem vamos. Nós nem vai. TheBlakeAllen. Cara, eu tenho quase certeza que esse cara é um youtuber, hein? Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Das gringas. Ele é bom, é interessante. Já vi umas listas dele. Ah, hoje também no Twitter foi um beregadunso, cara. Uma coisa louca da galera levantando hashtag de Pokétuber. Eu fui citado no início e depois muita gente que não foi citada ficou putaça. E aí, tipo, não sei o que virou não, sabe? Mas foi bom hoje. Parece que eles conseguiram achar muitos youtubers de Pokémon. O pessoal da Pokéblast News em breve vai colocar uma lista aí com, tipo, cada área aí do Pokémon, todo mundo que faz todo mundo, porque acho que hoje eles encontraram todo mundo. Com a polêmica toda que deu aí, com todos os negócios. Até o Montalvão entrou no meio e falou, como assim? Vocês estão falando de Pokétube e não fala de mim? Eu tenho até um canal só de Pokémon. Aí ele ficou muito... Ah, daí a galera foi entrando. E agora é isso aí. Todo mundo aí está aí, sendo citado. É isso? Eu nem sei quem é o Montalvão. Cara, o Montalvão é um cara que fez unboxing aí por muito tempo, entendeu? Continua nos unboxings. Ele é parceiro da Epic, né? Na real. O rolê dele e o do Estação HD é uma galera mais... A galera vai pra esse lado, né? Na verdade. Tipo, igual o do Chuck, vai pro Camaleão, o... Eu sei qual é que esse mano tá jogando, velho. Você sabe? Eu tô com medo já. Eu sei, eu sei. Eu tenho um slow pouco. Você sabe que eu fico com medo, né? É o slow que bate sem... Se você não tiver carta na mão, ele bate sem custo. Mas bate o quê? 90. Quanto? 110 ou 90. É um bagulho assim. Pokémon atordoado. Ele se espreguiça ociosamente perto da água. Se alguma coisa morde a sua cauda, ele nem percebe por um dia inteiro. Cara, tem um Shellder ali, hein? Chegando ali pra morder ele. É um slow. Ah, e aí? Outra bola. Martelo, ventilador. Não temos Brigid. Uhum. E aí? Você pega o Espel. Ou o Eevee, na real. Peguei o Eevee. Energia. Faz o Espel. Chamei ele. Show. Float na frente e ele. Show. Dá pra passar. Qual ele? Na frente? Sim. Se você falou, né, Lec? Fiz. Ó, Psíquico. Você é sentinha, mas se ele baixar uma energia, a gente tá levando, né? Ele usa... Não, não importa o que ele usa. Ele tem que ter o Ollie aqui, né? Pra evoluir estranho esse turno. Não dá pra evoluir. Não, esse turno ele evolui, não. Então... Então... Então o que a gente vai fazer? Tem que levar um Slowpoke desse, não? Em um turno? Ah, a gente vai batendo, né? Mas deixar confuso não muda nada, Lec. E aí? O que você quer fazer aqui? Você não quer dar o GX, não? Tô tentado a dar o GX, parece. Não, 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 não. Liga a dama. Liga a dama e bate 60. Mais nada? Sem ultra ball? Sem nada. Ele ficou felizão, ó. Ele bate com dano nele? Será? Procure uma carta no seu baralho, blá, 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 na sua mão e seguindo em baralho. Desarmado, 110. Se você... Não tiver carta na mão. Ignore todas as energias de custo desse ataque pra 110, mano. Caramba. Olha. Olha. Caralho, ele matou o Espan, mano. Mano, ele matou o Espan com o Slowking, velho. E aí? Morremos. Zika. Zika total. Ainda bem que a Lele tá levando esse bicho na volta aí. Se a gente achar a Double, né? Tinha que até dar DN, hein, velho. Nesse bicho aí. Não, tá tranquilo. Ah, pra você, né? Ah, vamos lá. O Trabal. Ultra Ball. Tira os dois e grabou o door. Certo. Eve. Eve. Ele tem fraqueza ali? Tem, né, velho? Óbvio. Show. A mesma coisa. Vai, nós vamos dar um Super Bastão antes do N. Que N, né? Na verdade. Pode ser um Scamore. É, eu prefiro um N. E aí, Super Rod? Volta quem? A linha do Eve? E Energia? Ou esquece o Garbodor? Não, não. Esquece esse Aspion aí, mano. Volta os dois, Garbodor e Energia. Tá gripado aí, fio? Tô, cê sabe. Baixa a faixinha ou não? Mas agora eu tive que expor pra galera da gameplay saber também. Nzinho. Ah, Nzinho. E a faixa vai no Aspion. Vai no Aspion. Ah, volta quando você quiser. Pode ser, meu Deus. Então foi. Fio de N, hein? Vai fazer o Trubish ou não? Continua sem Trubish? Vai, vai fazer o Trubish. Você vai tirar os dois Guzman. Esse deck aí do Slowking é a Kau pro Regional? Kau que não, velho. Claro que é, ué. Olha aí, velho. O cara destruiu o nosso Asp aí, rapidão. Será que ele vai matar de novo? Cara. Vamos ver, né? Cinco cartas. Vamos lá. Cara, é porque deve ser tudo jogado, né? Deve ser tudo item, 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 item. Tudo coisa fácil de... Ó, manutenção é roubado já. Manutenção é broken, velho. Porque descarta duas ali de graça. Uma outra bola pra nada. Aí ele pega outra manutenção, por exemplo, tá batendo, tá matando. Ah. Ele vai dar uma adral, né? Manutenção sem baralho a duas e compra uma. Ele ainda vai comprar uma. Ele vai comprar um Super Colherada, por exemplo. Entendeu? Não, ele comprou um bagulho que não dá pra usar. Fudeu. Lógico que não, mano. Tá, comprou duas. Não, é Double Enigma, eu vou pirar. Double Puzzle, ele comprou no Nogueira? Não, ele comprou só um, não é possível. Foi só um. Ele organizou. E agora a última ali também é outra carta jogada. Ele vai dar o Uranguru. Não, tava preso. Teve que dar o Uranguru. Comprou coisa ruim, vai. Coco, esferrou. Double, esferrou. Ah. Meu Deus, cara. Mano, esse deck é uma máquina. Tá destruindo a gente, velho. Não tem o que fazer, não. Mas a gente tá matando a volta. Não tá matando a volta. Lógico que tá, mano. Tem pra desgraça aí. Sobre o free retreat. Não xinga, não. Desgraça é isso. Não xinga porque a família brasileira vê e leva muito a sério. E a galera fica chateada. Tem menino que vê perto do pai. Aí fica sem graça. Ele fala pro pai, desculpa. O tio Sam era friend family. É friend family. Dá pra ficar o amor, velho. Sem cidade ou com cidade? Com cidade, né, mano. Paralá, escamor. Então, desse camor. Eu gosto de comprar carta. Eu sou igual esse cara, hein. Ele não tem outro slowking. Vou fazer todos os trubbishs aqui pra já ganhar a partida infinita. Sim. Só bate. Bati mil. Muito da magia. 200 ou 280? 280 da magia. Suave. Suave. É um belo de um petardo, né? E aí, deixa esse slowpoke aí? Deixa, né? Não, ele vai tirar a nossa float, hein. Quem teve a ideia desse deck do slowking, hein? É muito bom esse deck. Esse deck tinha que ter passado aqui no canal já. Sei, não. Próximo deck nosso, hein. Disney World. Próximo deck nosso, cara. Vai de juiz, mano. Ele... Ele tinha duas. Agora vai ter que resolver com quatro. Vamos lá, se ele colocou com quatro aí. Cara, eu botei de coco, né, velho? Que... Que isso? Beleza. Liga tudo, mano. Choice. Tudo, tudo? É. Pra quê? Porque vai dar N. Choice, choice... Não, você ligou? Era pra ligar uma float no Trump. Mas o bichinho é feito de ataque, né? Vamos só pro agressivo aqui, ó. Eu curto jogar com o garbadorzinha. A Mac ainda tá lá. Dá pra jogar bem. Não, liga double na linha. Ah, tá certo, eu liguei errado. Double... Double float N, mano. Quer puxar alguém... Quer puxar alguém aí? Um Remorade? Sei lá. Um Remorade? Foi uma pergunta estúpida, velho. Só tô batendo aqui. Espera, mano. Faz o Toxina. Tira a float e energia. A gente tá podendo? É o que tá tendo. Mesmo eu tendo colocado a faixa. Ah. Então eu fiz, hein? Avalanche e lixo. Você acha que esse cara tá pronto pra parar esse garbatoxina aí? Acho que não. Também acho que não. Acho que ele vai vir de Oranguru pra ativo. Porque ele não tem Slowking, não tem nada. Ô, Maldessa, esse deck é bom, mano. É interessante sim, velho. O Grand Canyon, né, velho? É, é idiota. Igual o que eu dei ao Blastoise. Até o cara entrar no Top 8 do Mundial, em 40 minutos, ele já é campeão mundial. Ele simplesmente passou 15 minutos e joguei o Top 8. Top 4, joguei em 20. Em 5 minutos eu fiz a final aqui e já sou campeão mundial. Todas 2x0. E não vi o cara fazer nada. Eu só passeei. E nesse rolê aí, ó. De manutenção. Recuperando as energias, tá? Mano, ele vai bater de novo, velho. Ele bate, velho. Ué, acontece? Funciona? Ah, não, né? Não funciona não, mano. E a gente que não tem nada agora, na volta? Olha aí, esse Cicamore, velho, ousado. Já pus energia aqui e vamos ter que comprar a maca, né? Ou um Garbodor. Sim. Tem tudo aqui. Compramos nada que a gente precisava. Simplesmente nada. Dá o paralelo. E aí, leque, a gente perdeu? Você tá ligado nisso? Por que, mano? Liga. Por que a gente perdeu? Mas tem a Lely, né? Deixa a Lely, né? A Lely não vai. É, bate de Lely. Só bateu. Só bateu? Sim. Não era melhor tu... Não, não era. Beleza. Ia falar pra pôr uma energia pra matar ele em dois hits? Só que você ligou no Trump. Só que eu liguei no Trump. Nossa, agora ele vai usar o Ranguru, velho. A gente tem item ainda, nesse mundo? Dois, dois. Tem uma faixa, né? Em algum lugar. Dá pra fazer o Toxina de novo com a faixa. É, ele não vai zerar a mão agora. Cara, tomara que não. Tomara que essa uma carta dele seja, sei lá, um juízo, um... Não, ele zerou, mano. Mano, todo turno, o deck é perfeito, velho. Essa gameplay foi suprema pra gente ver o Slowking. Pokémon real. Uma mordida venenosa reagiu com seu sistema, dando a este Pokémon uma inteligência brilhante. possui total controle de seus poderes psíquicos. Porque ele era meio burro, né? O Slowpoke, o Slowbro também. Mega Slowbro. Aí ele não, ele teve uma mordida que zoou o cérebro dele. Agora ele é inteligente, ele... Da hora, hein, as historinhas aí. Nossa, ele vai bater, velho. Ele vai e já bateu, tá batendo. Mano, e é efeito isso aqui, velho. Ele demora tudo. Mano, essa é a melhor carta, velho, do rolê. Por que eu não joguei disso no pré-release? Ele deu GG, mano. Pra quê? Por que que ele deu GG? Ele tem Double Enigma? Não, não tem Double Enigma. Por que que ele me deu GG? Não creio! Ah, que roubado, mano. Aí ele paga o custo de recuo com a Double. Mano, esse cara tá de parabéns, velho. Vamos bater palma pra ele. Caralho, velho. Vamos bater palma, foi sensacional. A gente foi destruído, velho. A gente tem que tirar o chapéu pros caras desses. Foi maravilhoso isso aqui hoje. Aí, galera, acredita no Rogue, velho. Vai de Slowking. Slowking é vida. Não sei se tava pra ver o deck do cara, mas não vi. Caralho, ele comprou tudo, mano. Você tá... Uai, mano. Por isso que não vejo nada, é melhor de três, né? Agora a gente vai pegar um cara com... Mano, não, 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 não. Mano, ele zerou a mão. Aí ele podia bater. Ele falou, não. Deu Oranguru. Mano, você perdeu e tá gravado. Pô, Slowking. Que bosta. Não acontece, moleque. Foi div, hein? O Tu Espel vai pra isso, né? Ganhamos já, louco demais. Vai. O que Slowking tira, agora a gente já deu ali, ó, na melhor de três contra o Slowking, saca? A gente já, tipo, dá aquele donk maroto. Coisa louca. Coisa linda. Coisa boa. Arôncio. Arôncio é o nosso aparente de hoje. Brother Arôncio. E vai ser Mirror, né? Que ele já veio com a moeda do Espel aqui. Ô, Arôncio, gostei. Arôncio é top, pessoal. Arôncio. Agora, Arôncio. Olha aí, começamos de Drump, hein? Que lenda que a gente é. Sim. Pra descartar a Dumble do amigo. Pra já vir de GX. O Espel X até que joga nessa partida, né? É ou não? É prêmio fácil? Joga no descarte. Então, beleza. Só vai ter que jogar em algum lugar. Por isso que eu falei. Tá certo. Foi poeta. Olha o Ivezinho aí, ó. Energia na frente, paralelo, choice. Choice não, mano. Liga a float. E ele. Não dava pra jogar o Espel no descarte, não. Ali é meio estilo Michael Long e tal. Meio estilo Michael Long. É, antes de dar o N, você joga o Espel no descarte, embaralha. Passei, então. Tô batendo 80, hein? No próximo turno, que eu sou a máquina. God. Ó, outro Ive já. Ele já viu que esse primeiro Ive aí não tá com nada. Então você, não esqueça, hein? Todos os acessórios de Pokémon do CG. Todas as cartas, blisters. Você quer abrir booster de lendas luminescentes. Vai ter tudo isso na bazar, velho. Tudo lá. Vai ser louco. Inclusive, eu vou levar algumas coisas minhas pra lá também. Queria que vendesse umas coisas minhas lá na loja. Eu ia ser louco. God. Não minhas pelúcias, né? Porque as pelúcias eu tô almejando aqui. Tá até tudo caído aqui, minhas pelúcias. Ó, eu quero que... Mandei pra uma pessoa aí que queria comprar os Pikachu e tudo. Tomara que compre. Ó o Pikachu do Mario. Que louco. Ele tirou a float, mano. Mano, ele tirou a float, velho. Ó os Pikachu da sorte aqui. Esse daqui é a Aline que ia. Tipo, na árvore de Natal é isso aqui, ó. Você pendura, ele vem com... Por exemplo, o cara tirou a float. Mano, ele tirou a float, velho. É isso aí que ele tira. Aí, a gente tem o Gusma. Tem o Traball. Tem a Cerola pra derrota. Traball. Garbodor, Energia, Psic. Energia no índio. Você quer fazer o mesmo jogo sujo? Lógico. Acerola. Baixa a drampa. E bate. Pay. Pay, 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 pay. Fica confuso aí, tio. Suave. No próximo turno eu tô te matando. Ó, fez na mão, hein. Aí sim. Olha a energia psíquica ali, ó. Como vai. Então, você é o pai da Mirror. É isso que eu tô vendo aqui? Não, eu não sou o pai da Mirror. Mas tá bem ruim nessa mão. Não tá, velho. Olha lá, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora vai bater isso aqui junto. Desgraçado. Nossa, ele usa três. Ele usa três. Ele deu o Scamore. Ele deu o Scamore. É só recuar, velho. E daí? A gente vai dar cara e vai matar. Tá louco? Só que não mata, né. Ó, matou, hein. Se bater de SPMX, matou ele, ó. Qual que é a vantagem, velho? Nenhuma. Vamos perder dois prêmios. Não, mano. Dá guzma no Garbodor. Liga a psique da GX. Pronto, agora você tem dez cartinhas, meu amigo. Se você não comprar o que isso aqui é aí, é porque você embaralhou mal. Comprou tudo. Menos o Trubish. E é com isso aqui que você quer que eu vou pro Regional de São Paulo, que é o top. É o consistente. A gente não ganha do Slowking, mas a Mirror também é porque a gente não dá sorte. O bagulho tá dando. O bagulho tá muito louco, meu filho. E aí? Dá o Trabal. Tirar uma energia psíquica. E o Toxina. Deixa eu ver se é a Lily Bridget. Tá aí. Então é isso. Você quer bater de quê, Sturn? Você quer bater de Furioso? Você vai bater como, Sturn? Não, não, não. Furioso não. É isso? Calma aí, mano. Tem o S pra um Praze. Puxa o terceiro Trubish. Foi. E aí? Agora é Furioso, né? Não, mano. Você vai ligar Float na frente. Ligar Double na Lily. Ligar Choice. E bater. Tudo graças a essa Cossita não ter fraqueza? Sim. É isso que a gente acredita? É nesse rolê que a gente acredita. Obviamente. Perdeu um Trubish. Sim. Perdeu um Trubish. Olha aí, ó. É o pai do ventilador, velho. O cara tem tudo, velho. É, o Garbodor é rei já, né? Sim. Nossa, mano, que absurdo. Sempre muito pontual. Sempre muito pontual. Vai, sempre, velho. Puxa. Tirou a Float, mano. Liga a Psyca na frente. Na frente? É. Tá ficando a morte, ó. Dá o trabalho antes. Tira o martelo e o N. Tira o Toxina. Quer trazer o Toxina? É, traz o Toxina. Isso. Mas pra evoluir, né? Não, pra dar as camorras, velho. Você quer mandar ele embora? Sim. Veio a maca. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Bate de leve. Mas é, porque eu não mato. Vai dar o ventilador antes ou não? Não. Não mesmo? Não, não preciso. Então, vamos lá. 150. Agora que a gente bateu, eu não sei mais. Agora eu quero comprar dois prêmios. Mas antes da gente ter batido o Espion, eu parecia uma play massa, hein? Subia, matava os dois. Mas tinha que ter sido desse turno agora. Você não acha, não? Não. Tinha que estar no descarte também. Mas por que que não é massa matar os dois Espion? Era uma play simpática, sim. Não vem falar que era tão idiota, assim, não. Porque voltava pra mão e ele fazia um novo lá com o Ives. Beleza, mas a gente matou dois Ives. Ah. É uma grande bosta. Ué. O negócio... Nem nessa situação não, mano. É melhor pegar os dois prêmios mesmo. Entendi. Ahn... Tá. Cara, vai ter que rolar uma reviravolta ainda, né? A gente tá muito atrás. Tem que passar um turn nele sem fazer muita coisa que seja pesada. Ah, ele não vai fazer muito esse turn. Não sei. Já veio com a Lele aí. Tô ficando preocupado. Se ele iniciar uma Lele War não é interessante pra nós, não. E ele vai iniciar uma Lele War. E ele tá melhor nela. Ou não. Só bateu. E agora? Temos Gusma. Não. Deixa eu botar ali. Tem que matar, né? Liga a ninja psica no Garbodor. Dá a maca. Sim, coloca um... É, o outro Garbodor. Faz o outro. Ventilador no... No paralelo. E na float do Eevee. Dá N. Você não quer dar Gusma, não? Não. Ele mata esse aqui, ó. Não, 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 não. Relaxa. É N? Isso. Você quer pagar o recuo? Sim. E você quer matar o com 150 de dano? Você não quer matar o com 60. A gente tá com o Gusma na mão. Tá facinho. A gente pode guardar o Gusma, velho. Mas agora não parece um bom momento de usar o Gusma? Ele já tem três Gusmas no descarte. Dá o N. Cara, eu fiquei chateado com essa play soinha. Eu teria dado Gusma ali no S para o GX, mas eu discutei. E veio a float. Tô com raiva de ter vindo essa float. Põe float, recua? Sim. Só o bot. Mano, a gente tem energia não, você sabe, né? Tem double. É, mas e o garbo do toxina? E o garbo do avalanche de lixo aí? É sete energias na lista. Tem só uma, velho. Tem só uma. Tem que achar essa super rod aí o mais rápido possível. É. Tem uma energia psique, velho. A gente descartou muito recurso no começo. 360 de dano, humilde. E aí? Tem double. Double tá aqui. E aí? O que a gente faz? Veio o descarte. Quantos deles tem? Tem. É o último N nosso. Oh, desgraça. Damos na drampa. Damos na drampa. Choice na drampa. Dá um N. Dá um paralelo, hein. Pra ele? Sim, pra ele. E a gente pode dar esse paralelo pra ele? Sim, é bom. Trubish aqui, né, amigo? Não? Tirou o Aspen ao mesmo, na coragem. Show. Vê quantos itens tem no nosso psicórdia. Ele tá matando ali. Ele tá em nove itens. É. Beleza. E aí? Matou de lê-lê ou drampa? Nossa, vai dizer... Mano, entrega o Gervaldar. Ou entrega a outra lê-lê, mano. A outra lê-lê da mão. Busca alguma coisa? É, vê que tem... Busca o Skamor. Deixa lá. Busca o Skamor. É isso, pessoal. Manda outra lê-lê. O jogo dele desenvolveu bem melhor que o nosso. Sim, desde o começo. Agora a gente vai com o drampa e tudo ou nada. Só que se colocar a double no drampa, a gente entrega o drampa pra lê-lê, né, dele. Que tá pronta já. Quanto tem de dano ao drampa? 60. Não, então... O martelo já foi? O martelo não foi ainda não, hein? Foi. Então vai ter que ir de Gervaldar. Então sobe a lê-lê e a gente vai ter que puxar a última psique. Na fé, né? Sim. Já tirou a Choice e já mudou. É isso. Tirar a Float? Float Choice. Descamar. Que bosta. Já era, mano. Já era? Já era, mano. Abraço. Fica pra próxima. Já era. Não tem o que fazer. Não veio a Psica, né? Não veio. Mas se tivesse vindo a Psica também, não tinha coisa assim não, mano. Pô, lógico que ia, mano. Se ia matar de Gervaldor, ele ia ter que... Mas aí ele ia ter que voltar de Gervaldor e tal. Ia ser um rolê muito... Mas se ele não voltasse, mano. Então eu vou bater de Espen pra falar que ele fez alguma coisa. Mano, a gente perdeu muito feio, hein? Perdemos no braço. A gente perdeu todas? Acho que a gente perdeu todas. A gente ganhou umas muito idiotas. A gente ganhou a de BuzzWall ali lá. Que a gente precisava ganhar, né? Obviamente. Perdemos pra fraqueza, hein? O deck Psique tá bombando, então. Perdemos tudo pra fraqueza. Naquele pique, né? O deck Psique é o meta. Cara, qual que era a pergunta do dia mesmo que eu falei que a gente ia fazer? Se você daria um soco no nariz do tubarão? Caramba, velho. É verdade. A gente tá falando sobre... Ele tá falando que o tubarão tem o sistema imunológico bala. Que ele nunca fica doente. Nunca fica nada. E eu falei que todos os sensores do tubarão tá no nariz, né? Se você bate nele, ele vira um radar, tipo, louco. Assim, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele fica transtornado. Ele fica muito louco. E aí eu falei, velho. Já que tá na pior das situações, você tá lá. O tubarão tá vindo. Deu ruim, né? É tipo o avião caindo ali. O ateu já tá orando pra Deus e tal. Já deu ruim. Mas se você conseguir dar um soco, uma bicuda no nariz do tubarão, você tá bem. Você vai conseguir sair dessa. Agora, tipo assim... Como você daria esse soco ou você aceitaria? Na pressão da água. É impossível você dar um soco no tubarão. A pergunta do dia é essa. Você daria um soco no nariz do tubarão? Ou você... Aceitaria. É só assim. Aceitaria. Cara, eu tentaria dar um soco, velho. Agora a galera da gameplay aí sabe que se tiver ali nas praias aí do Brasilzão, vir um tubarão, ele pode tentar isso, cara. É, em vez de você tentar rezar, tenta dar um soco no tubarão. Vai que dá certo. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, velho. Você nunca viu o Rock Balboa lá, lutando e falando, pá, tá fazendo oração dele, concentrado. Mano, que isso, velho. Aí você subestimou, mano. A gente pode fazer muita coisa massa, não é assim não. Ah, então tá bom. Então é isso aí. A gente sai meio desanimado dessa gameplay porque a gente tomou muito pau nela. A gente só apanhou nela. Mas é isso aí. A culpa é do Modesto. Isso. Pra gente ter perdido tudo. Total minha. Quem não gostou, vem no PV reclamar. Inclusive, naquela hora eu teria matado aquele S pra eu dar do Gus. Eu falo mesmo. Teria sido melhor. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá. Sr. Modesto, muito obrigado pela participação. Mano, tamo junto. É, nice. Gente, tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uhul. Tchau, tchau.